Música Salve, salve manos e manas, Dibs mais uma vez trazendo o react pra vocês e hoje com o som de quem? Ele, VG Beats, mano! E é isso, o som é Real Underground Meruyn, Meruyn, Vedito, Luffy, é isso aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama o geral pra colocar a gente, meu padrinho, é isso, vamos lá! É isso mesmo, E3, E2, E1, e segue no Instagram, Opa Dibs Oficial e clica no primeiro link pra ouvir a minha música do Sagi 8. Ah, e fica ligado que no Dibobeira é domingo agora, dia 4, a partir das 16 horas, 16 horas em ponto, estreia o som novo de Shiba Hakai de Tokyo Revengers, não perda! Escute minhas músicas também no Spotify, link na descrição. Tudo bem, meu cara! E aí 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 Bom drive, bom drive E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa É sim, te envenenaram. Boa. Ele é só, na verdade, uma marionete da organização Hunter. Por isso, ele se envenenou pra te matar. Boa. Boa line! Boa! Enquanto eu sub-20 o Isag tava em outro nível. Dono de um poder lendário, não me importo o inimigo. Dono é que você precisa, você só tem um. Graças a Deus que ele rimou com Blue. Um na mão, fruta forte. Lá fora não sentia nada, que eu sou incrível. Kayaba, você criou o mundo pra brincar de Deus. Darei o fim a esse seu plano, antes você quisera. Ter acabado com quem no seu jogo te venceu. Golpe de espada, agora é o seu. Agape que será. Eu sou aquele que não segue os patrões. Só existe um a cada mil gerações. Não há ninguém, no mundo que seja par. Eu vou temer a quem, se sou o seu lendário. Minha força te supera, ruim e um milhão. Nada explica a existência de um ser forte assim. Potencial infinito pra destruição. Eu sou o início, sou o merda, bem sou o fim. Nice. Nice, muito bom. Mano. Bumbapzão Old School, cara. Curti, curti, curti. Mas, VG, ficou muito bom, muito brabo. Mas a gente sente que é dentro da sua zona de conforto. É um negócio que eu curto muito. Parabéns pra você. Parabéns pro som. Realmente, você não chegou onde você tá de sacanagem. Mas, tome cuidado pra não ficar na sua zona de conforto e acabar entrando na mesmice. Como outros já aconteceram isso. Né? Saíram aí da... Da... Do holofote. Não sei se é isso que você quer. Se você quer simplesmente tá fazendo porque é isso que você gosta. Ok. Show de bola. Mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, mano. Gostei demais. Umas lines matadoras. Realmente, eu curti pra caramba. Como vou temer alguém. Se sou um ser lendário, foi uma delas. Ter começado a falar do Sasuke que ele foi crescer em meio de ódio e mentira. Também foi do caralho. Achei incrível. Então, tipo assim, com letra, eu achei impecável, mano. Achei realmente muito bom. Mas... É... Tem só que tomar cuidado dessa questão aí da zona de conforto, tá? Ok, meu padrinho? Então, é isso, mano. Muito obrigado aí. Vocês que estão assistindo aqui. Agora, deixa o like aí se não deixou ainda. Se inscreva aí no canal. E... Me segue no Instagram. RobodibusOficial. E clica aí no primeiro link pra ver o som do Isagioit. E... Também, por favor, não perda o meu... A minha estreia do som de Shiba Hakai de Tokyo Revengers. Beleza? Domingo agora é dia 4. Às 16 horas. É nóis. Muito obrigado. Valeu mesmo. E tchau, tchau.